Invita-me falar das qualidades do meu Deus São credenciais que dele mesmo procedeu Não tem sucessor, é o único Senhor pra sempre, Deus Ele é o pão, a força que me põe de pé Fonte de águas vivais, a nascente da minha fé Investidor do coração falido Ele acreditou em mim Jeová, Shalom, minha alma estava em guerra Hoje tenho paz Jeová, Shalom, eu não temo a batalha Ele comigo vai Deus, Elohim, seu poder não tem fim Ele é tudo pra mim Jeová, Rafa, ele é meu pastor, nada me faltará Jeová, Jirei, é o Deus do suprimento, nele eu vou crer Deus é o Shaddai, Adonai, só adoro o Seu nome Permita-me falar das qualidades do meu Deus São credenciais que dele mesmo procedeu Não tem sucessor, é o único Senhor pra sempre, Deus Ele é o pão, a força que me põe de pé Fonte de águas vivais, a nascente da minha fé Investidor do coração falido Ele acreditou em mim Jeová, Shalom, minha alma estava em guerra Hoje tenho paz Jeová, Shalom, eu não temo a batalha Ele comigo vai Deus, Elohim, seu poder não tem fim Ele é tudo pra mim Jeová, Rafa, Ele é meu pastor, nada me faltará Jeová, Jirei, é o Deus do suprimento, nele eu vou crer Deus é o Shaddai, Adonai, só adoro o Seu nome Te adorar Vou te adorar Vou proclamar Teu nome Te adorar Te adorar Vou te adorar Vou proclamar Teu nome Te adorar Vou te adorar Vou proclamar Teu nome Teu nome Teu nome Teu nome Jeová, Shalom Minha alma estava em guerra Hoje tenho paz Jeová, Shalom Eu não temo a batalha Ele comigo vai Deus, Elohim Seu poder não tem fim Ele é tudo pra mim Jeová, Rafa Ele é meu pastor, nada me faltará Jeová, Jirei, é o Deus do suprimento, nele eu vou crer Deus é o Shaddai, Adonai, só adoro o Seu nome Teu 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 nome